E aí A mais de barra com paz E aí E aí Conta na nota, divisa do lucro Calma com paz, se não em base é minha lombra A cada beat nós aumenta o salto Multiplicando zero, ainda é minha conta Muito money, pra minha família não vai citar grana Muito money, pra minha família não vai citar grana Rato de juros, nós planos Corre, eu tô só calado pra fazer mais grana Quem vem de paz só olha pra cima, os vestes mais raros Vieram da lama, a Olinda, calor de quarenta Passando voados no acento, se acende Vários correm, vários planos ligeiros Na área com média nem treta Atento a todo momento, minha mente vazia Só bate na herói, escrevo o que sinto, é tudo No tempo de Deus, calma com paz, joga no face No apetite, no paro, eu tô só calado Não invejo ninguém, artilharia pesada Mensagem lírica, que me carga quebrada Entre amores e bairro, corre do lucro Vima quente, sol escadante Repasse lá, eu te sigo adiante Adiantando o recurso das notas Papo de atraso, nós já logo corta Foco no topo, passe em meio Vários caminhos, barreira da vida Desafio pra mente Conta nas notas, divisa do lucro Calma com paz, pro embaixo, é melombra A cada bit, nós já aumentou Multiplicando zero, não é minha conta Muito money, pra minha família não vai citar grana Muito money, pra minha família não vai citar grana Conta nas notas, divisa do lucro Calma com paz, pro embaixo, é melombra A cada bit, nós já aumentou Multiplicando zero, não é minha conta Muito money, pra minha família não vai citar grana